Antes da viagem para o Paraná, o Flamengo encerrou a preparação para o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, que será diante do Maringá nesta quinta-feira e fora de casa. O atual campeão da competição vai estrear nesta edição e você vai conferir agora um trechinho de como foi o treino desta quarta-feira. Se liga só! Se liga só! Se liga só! O vídeo completo desta quarta-feira, com imagens da viagem a Maringá, você acompanha a partir das nove horas da noite, aqui na Flá TV, que é mais Flamengo para você. Flamengo para você. Oh, 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 oh